Alô moçada, aqui é o Rony Batista na voz E se mora assim de música nova, pede o pano e saiu doce Saí do trampo louco pra vender o amor Comprei chocolate, vinho e um buquê de flor Cheguei a casa revirado, guardava o pa aberto Aí pensei na hora, alguém me assaltou Mas deixaram a geladeira e a televisão Não me paro nada, só meu coração Eu acabei de saber que tinha outro pegando Mas não era de hoje, já fazia era ano Eu acabei de saber, mas não tô acreditando Que a mulher da minha vida sumiu com pé de pano Eu acabei de saber que tinha outro pegando E não era de hoje, já fazia era ano Eu acabei de saber, mas não tô acreditando Que a mulher da minha vida sumiu com pé de pano Eu acabei de saber Se eu pede ou mato, viu? Pede o pandanado Saí do trampo louco pra ver meu amor Comprei chocolate, vinho, buquê de flor Cheguei a casa revirado, guarda-gupa aberto Aí pensei na hora alguém me assaltou Mas deixaram a geladeira e a televisão Não levaram nada, só meu coração Eu acabei de saber que tinha outro pegando E não era de hoje, já fazia ano Eu acabei de saber, mas não tô acreditando Que a mulher da minha vida sumiu com o pé de pano Eu acabei de saber que tinha outro pegando Mas não era de hoje, já fazia ano Eu acabei de saber, mas não tô acreditando Que a mulher da minha vida sumiu com o pé de pano Eu acabei de saber É isso aí galera, se inscreva no canal Compartilhe, divulgue nas redes sociais Siga Rony Batista Cantor no Facebook, no Instagram e também no Youtube Grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!